O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, listou hoje as prioridades para o segundo semestre. Marília Ribeiro agora chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. A desoneração da Folha está no topo dessa lista. É isso, Marília. Boa noite, bom trabalho. Exatamente isso, Tiago. Boa noite a você e a todos que estão aqui nos acompanhando na Jovem Pan. Acontece, Tiago, que ontem nós trouxemos que, de fato, o Senado deveria voltar efetivamente aos seus trabalhos na próxima semana. Só que hoje, nesta terça-feira, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse o seguinte. Que nesta semana e na próxima, as sessões devem acontecer de maneira presencial. E os próximos dias devem ser avaliados em reunião de líderes. Isso por conta da aproximação das eleições municipais que acontecem em outubro. Muitos parlamentares devem se dedicar ao pleito de outubro. Mas, Tiago, ele listou, de fato, o que será a prioridade. Como nós adiantamos aqui na Jovem Pan, de fato, será a pauta econômica. E para amanhã, já nesta quarta-feira, o presidente do Senado Federal deve receber lá na residência oficial governadores do estado do Nordeste para poder tratar sobre a dívida dos estados. Essa questão da dívida dos estados e a desoneração da folha de pagamento, elas devem ser resolvidas antes das eleições que acontecem em outubro. E o que vai ficar para depois da eleição de outubro é a regulamentação da reforma tributária. Lembrando que esse texto, ele é prioritário para o governo. O governo quer que ele seja aprovado antes mesmo do final do ano. Só que Pacheco disse que isso deve acontecer mesmo só após as eleições municipais. Falando sobre a questão da desoneração da folha de pagamento, Rodrigo Pacheco disse que essa é uma questão que ainda precisa ser debatida. Ele chegou até a dar uma cutucada no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre aquelas medidas de compensação da desoneração da folha que foi apresentado pelo Congresso. Eles chamam até de cardápio de opções para que o governo pudesse analisar. Acabou que o governo analisou e disse que nenhuma delas poderia compensar. Essa cutucada aí que Pacheco deu em Haddad foi o seguinte, Thiago. Ele falou que me parece, abre aspas, né? Me parece que é vontade de aumentar imposto e não de resolver o problema. E nós separamos esse trecho para a gente ouvir agora. É perfeitamente possível adotar as fontes de compensação que o Senado está apresentando e se elas eventualmente forem insuficientes, aí sim se discutir em algum incremento que envolva algo dessa natureza. Mas fora isso, descartar as alternativas, pelo menos 10 apresentadas pelo Senado Federal e considerar apenas uma, que é o aumento de imposto como a única alternativa, e me parece que é a vontade de aumentar imposto e não de solucionar o problema. Thiago, ele não falou diretamente o nome de Fernando Haddad. Só que a gente sabe aqui que quem foi que falou que essas medidas não eram compensatórias para essa desoneração da Folha foi o ministro da Fazenda, foi a sua equipe econômica. E nessa terça-feira, Thiago, a instituição fiscal independente que é vinculada ao Senado Federal, e IFE, ela disse que essas propostas que foram indicadas pelo Congresso Nacional, pelo Senado, para poder compensar essa desoneração da Folha, ela teria apenas 38% da renúncia com a desoneração neste ano. Então, ela seria insuficiente para este ano. O projeto da desoneração, ele está na pauta desta quarta-feira aqui do Senado Federal. Ele é relatado pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e hoje ele já adiantou que não há acordo e provavelmente esse texto deve sair da pauta desta quarta-feira. Para saber se de fato ela vai caminhar na quarta-feira aqui no Senado, só acompanhando, Thiago. Só acompanhando. Marília, fica um pouquinho por aí, daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta para você em relação a medalhas dos atletas olímpicos, mas antes eu vou perguntar para o Nelson Kobayashi essa alfinetada do presidente do Senado em relação a Fernando Haddad. Ele que está de férias, o ministro da Fazenda está de férias, mas esse é um tema que ainda vai se arrastar, o governo cogita a possibilidade de aumentar impostos para compensar a volta ou a reoneração da folha de pagamentos, ou seja, é mais um caso praticamente sem solução, não é, Kobayashi? Pois é, e essa é uma coxa de retalhos em que qualquer decisão que seja tomada agora vai ficar no campo do improviso. A gente precisa se lembrar que toda essa história da compensação da desoneração da folha só se dá porque o governo, o governo, o poder executivo, não se deu por satisfeito em relação ao que já havia sido decidido pelo Congresso Nacional em relação à desoneração da folha e resolveu judicializar a questão quando, por via judicial, se determinou a compensação dessa desoneração. Ou seja, agora a gente está tentando apagar um incêndio criado pelo próprio governo. Se lá no início, se tivesse respeitado a decisão dos representantes do povo do Senado Federal pela desoneração, a gente não estaria vendo aí agora esses poderes se bicando, tanto o líder do poder legislativo quanto o representante da Fazenda da União, o ministro Fernando Haddad. Pois é, mais um assunto para essa volta dos trabalhos do Congresso Nacional.